Pessoal, dia super chuvoso aqui no Rio E eu vim na Cobal do Neblon conversar com uma amiga minha, a Lívia Que é a dona da Dely Gil A Dely Gil é uma delicaté super clássica aqui da cidade E eu amo de paixão, venho sempre pra comprar coisas quando eu vou dar uma festinha na casa Com os meus amigos, enfim, no jantar E eu escolhi vir conversar com a Lívia Porque além dela ser dona da Dely e me dar a maior força É uma parcerona dos meus jantares Ela também segue a low carb Então eu acho que ela vai poder dizer pra gente as novidades Coisinhas super legais que funcionam bem pra quem segue a dieta E quer receber em casa os amigos, fazer uma mesa bacana E não ter que cair sempre no mais do mesmo, né? Bom dia! Bom dia! Já cheguei filmando! Dely Gil, linda Lívia linda Já cheguei gravando Mas já vou parar Olha que demais, gente! Eu não vou entrar no mérito dos queijos e tal Porque isso é um pouco, né, óbvio Acho que todo mundo meio que já sabe Dos embutidos e tal Vou mostrar uns truquezinhos extras Uma opção muito legal que você encontra em Delys em geral Mas que aqui também tem na Delys Gil São carnes mais exóticas, né? Vitela Cordeiro Até porco preto tem aqui Vendem também bacalhau de salgado de muita qualidade E aqui, parte dos vinhos, né? Por que vinho é low carb? Bom, estou aqui com os responsáveis da Delys Gil Que eu estou aqui falando e mostrando a loja Tem Dona Lívia Falei oi Seu Gil E eu vou dividir em duas partes essa entrevista Super informal Que aqui, a Lívia, como eu falei na introdução Ela segue low carb há um tempo E está linda e maravilhosa Magra, diva E eu pedi para ela separar Algumas coisas deliciosas que tem aqui na Delys Gil E que são low carb Que eu acho que podem servir de inspiração Para quando vocês forem dar o jantar na casa de vocês A gente não precisa só ficar comprando pão e tal Então, Lívia, por favor Diz para mim aí o que você separou para o pessoal A gente separou os chips de provolone Que pode servir como base Para a gente comer um salmão Comer um patezinho Ah, esse pate, você falou para mim, né? Esse pate de pato Mostra aí para o pessoal Vire ele para mim, por favor Ele é uma novidade Entendeu? Ele chegou ontem E aqui na composição ele é zero de carbo Que coisa, hein? Entendeu? Ele é pato com especiarias E tem bastante gordura, né? Está ótimo Não é um pate que tem muita mistura E esse chip, eu até vi outro que vocês vendem aqui Mas você falou que esse é o melhor, né? Mas essa marca aqui é uma marca que ele é 100% provolone Ah, vamos ver aqui Aqui, ó Tem escrito aqui, ó Sem amido Ah, isso é importante, né, gente? Nem sabia disso Saiu comprando chips de parmesão por aí E é uma ótima opção para substituir torrada, né? É Para justamente o Gravilax Explica para o pessoal que é desentendido O que é o Gravilax? O Gravilax é uma receita dos nórdicos, né? E ela tem especiarias, ela não é defumado O marinado, ele é um produto até bem mais natural do que a defumação, né? O marinado é mais saudável Ele tem as ervas, né? O Andrew e o Jill, né? Que se confundem com o nome Que pode ser servido com creme azedo Que é pura gordura E só tem o sal de limão Que é um aperitivo super saboroso, né? Que pode ser uma grande opção E vocês produzem aqui, né? É, é batido aqui Com creme de leite da melhor qualidade Com sal de limão, né? Que fica muito legal, né? Que dá um sabor bem especial E de textura também, né? É, e o bom do Gravilax Acho que é uma opção ao embutido Porque a gente fica muito preso ao embutido Quando a gente faz low carb E assim, é muito sal Às vezes é bom a gente dar uma segurada Bom dia! Então vamos seguir Aqui tem outro chique, né? Bom dia, foi ele É que eles estão tentos Porque eu estou gravando Ah, que chique De quérrimo Esse aqui é a opção de queijo bola Ai, eu amo Ao invés de provolone Ele tem uma bordinha Ah, legal Incrível Eu amo muito queijo bola Agora, esse atum Que você falou pra mim Que é tipo um de um Esse atum é um atum artesanal Que o nosso peixeiro faz Então o que acontece? Ele vem os narcos do atum Tá vendo? E é 100% Atum E orgânico E orgânico Tá vendo? É, a atum é uma opção muito boa também Pra dieta E a gente tem que tomar cuidado Pra não comprar aqueles cheios de conservantes Aquelas coisas horrorosas Tem que ficar muito atento mesmo Tem boas marcas, né? Não, sim Tem boas marcas O bom desse atum aqui Ele é um atum mais natural É feito de uma forma bem artesanal E os conservantes deles É só o sal, né? E o azeite Ele é até um problema Porque depois de aberto A validade é muito curta Pelo fato de não ter conservantes Então é um produto muito bem indicado Que as pessoas adoram É um saborosíssimo Que pode ser misturado junto com Por exemplo Com esse pupunha, né? Esse palmito de pupunha Já estamos chegando nele Você pode fazer uma salada maravilhosa Que é um... Você tem ele em fios E tem ele em lâminas, né? Você pode fazer até uma... Uma salada de maionese Uma salada de maionese Uma maionese boa Nossa Então é uma... Fingir e inventar uma lasanha, né? Pois é De palmito e atum Que fica maravilhosa Ó, esse aqui Inclusive Vou usar aí o gancho do Gil Se vocês acompanham o Masterchef Vocês vão ver Aqui tem o formatinho do ravioli Que eu fiz no programa Que eu apresentei um prato low carb E esse aqui Já vem em lâminas pré-cozidas Fica muito legal Pra fazer uns aperitivos De repente também com cogumelo Ou com o próprio atum Refogadinho Você faz umas trouxinhas e serve Ou a lasanha Como o Gil sugeriu Que pra dar aquela variada Que a gente não aguenta Mais lasanha de berinjela, né gente? Pelo amor de Deus A alga Ah, é a alga Eu pedi pra Lívia separar Porque eu tenho consumido muito Como o rolo mesmo No lugar do recheio de temaki Eu coloco abacate, camarão Faço como se fosse mesmo Um taco Ou desidrato no forno Também faço umas torradinhas temperadas Que fica muito bom, gente Faz muito bem a saúde Um pouco, né? Pra gente acelerar o metabolismo E foi um produto novo Que tá chegando pra gente Que a base também joga, né? Não sei se a Lívia lembrou de falar Que ele vai vir recheado Recheado com amêndoas Recheado com amêndoas e gergelim Vai ser um cesame Nossa, quando chegar Esse pedido já tá a caminho Vai sair no vídeo Mas eu guardei pra você experimentar hoje Oba! E aqui finalmente Pelo menos das coisas Que a gente tá vendo aqui São os nuts, né? Que, enfim Diz pra mim um pouquinho Dos nuts que você separou Isso é um produto Que é um dos nossos carros chefes da loja Essa amêndoa defumada É uma coisa assim Sensacional É uma empresa de São Paulo Que faz pra gente Que tem que falar o nome dele Que é a Bibus Claro Que é um produto excepcional Um pistache É um pistache iraniano Sensacional Ó, salzinho por fora Ele tem o sal de limão por fora Também que dá um sabor Nossa Único Macadamias também Torradas e salgadas E essa nossa castanha também É imbatível Porque ela é um tipo Que eles chamam de SW1 Que é um produto Ultra selecionado Porque ele é um produto Tipo exportação, né? Então são todas selecionadas E assadas Numa textura maravilhosa Aliás, são crocantes e macias Ao mesmo tempo Com pouco sal Que é o que a gente também precisa, né? Pouquíssimo A gente não pode lembrar É uma coisa que quase ninguém Usa na low carb Ninguém acha, né? É difícil de achar Não, são lindas Os tamanhos perfeitos Pra fazer farinhas incríveis Eu ia esquecendo de mostrar Antes da gente ir pros queijos Alcachofra É Gente, alcachofra é muito bom Pra low carb Só o coração Só o coração Olha que linda Essa é uma excelente dica A gente esquece que alcachofra existe E assim É muito Sacia muito Tem uma acidez excelente Pra você colocar A gente tem que lembrar A gente tem que lembrar Dos nossos antecessões Dos italianos, né? Que não vivem Só o cachorro Exatamente Eu amo de paixão Gente, muito obrigada Por essa parte aqui da entrevista Agora a gente vai ali atrás Que eu vou pedir pro Gil Fazer um tour dos queijos Pra gente conhecer um pouco mais Sobre os queijos gordos Porque, né? Queijo pasteurizado low carb Não Livi arrasou Obrigada, viu? Lindona Gil, diz pra gente Gil não tem experiência com low carb Então eu tava explicando pra ele Que é importante pra gente Queijos gordos Queijos que não sejam pasteurizados Enfim Com pouca lactose, né? O que eu tenho que dizer pra vocês É dessa qualidade de produto, né? Agora com o friozinho chegando Queijo de raclé Maravilhoso suíço Nossa, derrete muito bem, né? Maravilhoso Appenzeller Sensacional Queijo super saboroso Pra quem não conhece Tem que provar Porque é uma coisa fenomenal Talégio italiano Essa linha aqui Já é uma linha de queijos De uma região da França Que se chama Mou Que é da marca Rosene Que a gente tem o Brie de Mou Gente, olha esse brie Eu não sei se vocês estão conseguindo ver O que que tá rolando Assim Ele está na geladeira Mas ele está Derretendo Derretendo Meu Deus, Gil Pelo amor de Deus Porque ele tem uma fração de leite cru, né? Que é muito interessante Muito interessante E esses queijos Ele tem várias versões Ele tem o Brie de Mou O Grand Mougol O Grand Palais O Briar de Savoen Que tem uma medalha ali Não sei se vocês estão reparando Como o melhor queijo do mundo Melhor queijo do mundo? Do mundo Ele é muito caro? É um pouquinho, né? É um pouquinho Então em torno de 290 reais Ele tem meio quilo Ah, mas é Muito barato com o Serra da Estrela É Ele tem uma qualidade excepcional Pro jantar especial, né? Pro jantar especial E a gente vende ele fracionando também Se for o caso Ah, então ótimo E os queijos que a gente tem aqui em cima A gente tem uns parmesões Bem interessantes também Nossa, que lindos É Tem um queijo de ovelha maravilhoso Italiano Que é Espanhol Que é o mantigo, né? Que é um queijo Que é um queijo de leite de ovelha Amo de paixão Super saboroso Super saboroso Queijo Super, já comprei aqui Inclusive Sem dúvida O Magdan clássico Os primadonas Brancos e vermelho Obrigada, Gil Os nossos queijos Que eu não posso deixar de falar Que são os queijos da canasta Que são Cada dia melhores São cada dia melhores Arrasaram na França Nossos queijos Sem dúvida Sem dúvida Queijos medalhados Olha que variedade Muita coisa Isso aqui é uma versão italiana Que é um vinho Com queijo Que é um queijo também Bem interessante Que é o asiago Queijo com teor de gordura Bem alta É que isso que é muito importante Opa, tô aqui quase caindo Ou seja, gente Um milhão de opções incríveis Faço esse jabá Com todo prazer Porque é mais do que um jabá É uma aula Com quem entende E com quem trata Com carinho Os insumos E a procedência de queijo É uma coisa muito importante Então quem for do Rio Venha a dele Gil Que o pessoal aqui Entende tudo de low carb Né? O Gil agora tá sabendo tudo Gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Esse é o meu primeiro vlog oficial Eu quero fazer sobre restaurantes Sobre supermercados Mandem sugestões De lugares que vocês gostariam Saber mais E vista esse plan de low carb Tá? Porque como eu já tô nessa Quase dois anos Vocês não sabem O que eu já fiz Por aí pra me virar Ásia e criatividade Mas no final das contas É muita saúde Felicidade E resultado É só seguir E fazer tudo direitinho Que dá certo Beijos Até a próxima Curta a Copa do Mundo Com bastante aperitivo De dois dias low carb Vai ser sucesso